Música E bem-vindo ao ataque da casa Eita Vamos voltar com Eu explodo ou não explodo? Ai zack, explode, não explode Explode, vai Surgiu uma lâmpada ali, hein? Ô louco, hein, que ideia, que ideia essa? Ideias a mil Vibrante Eu preciso de poder Ô louco, eu ganho um monte de coisa Eu got power Ok Você não se incomoda com esse shield, não? Eu incomodo pra caralho Mas as pessoas pedem, né, meu? Tem que botar É, o pessoal pediu que só Pois é Meu Deus, essa galera que fica incomodada Se não tiver informação na tela Imagina se eles verem O Dark Souls do Felipe Ramos Putz Que não tem nada de HUD Imagina Não, a série de Breath of the Wild Que não tem também Ele só é o coração Caralho E não tem estamina? Não tem mapa, não tem nada Não, estamina tem Ah tá Tipo quando ele corre, tá ligado? Não tem mapa? Na tela Na tela, não tem GPS ali Não tem shrine Não tem nadinha de Que foda É só o coração E aí você quer ver o mapa Você aperta o start e vê o mapa Mas por que que decidiram isso? Porque sim Tem como você tirar mesmo? Tem É o Modo Pro De Hild Ah Eu tiraria na real Pra que que serve o mapa pequenininho? Pra você se guiar, caramba Às vezes eu fico perdido Às vezes eu fico perdido No GPS Na vida real Eu acabei de perceber isso Eu nunca me guio pelo mapa pequenininho Eu sempre fico abrindo o grande Não, às vezes Quando eu preciso de alguma coisa Eu fico guiando pelo mapa grande Mas por exemplo Egg Tears Eu quero ir pra um lugar Eu vou marcar no mapa Com uma luzinha grandona Porque ele fica no canto do mapa Tá ligado? Pra eu saber qual é a direção Ah, tem isso, né? Mas aí tipo Ah, pausei o mapa Aí você consegue ver Pra que direção você tá apontando E aí você Dispausa de novo Não, estou na direção errada Aí você vira pro outro lado Pô, que bosta Tá ligado? Caralho Quando eu jogo Deixa o mapa ali no cantinho Ele tem a chancinha de jogar Uma que spawna Aranha Aranha Do bem pra você Do bem Aranha do bem Imagina se é uma aranha do mal Caramba Mas é a aranha do bem Que se transforma em vários monstros Ou é a aranha do mal Do casal do ratimbo Por que que todo mundo tem racismo Com a aranha, né, meu? A aranha é um bichão do bem Você acha? Eu acho Não tenho problema com a aranha Caramba Acho que eu morava em Manaus E lá tinha uma Um coqueiro Eu acho que é o de baixo É você Ir no No primeiro O que? Não, em cima Vai pra cima e vai pra baixo Pra cima Pra cima Pra cima Em cima O que? Como assim? Você atira, explode ele E vai pra baixo Pra não ser Pega o pé e explosão Não, mas aí o time é muito É ó Como não? Era fácil Fala mesmo Você tá rápido pra caceta Aí, então E tinha umas árvores Atrás da minha casa Que dava umas aranhas Muito bizarras Umas aranhas gigantes Então eu meio que acostumei Eu ver a aranha E falar Aranha Ah, não É, pra mim Aranha é Bicho tipo Oh, meu Deus Você não gosta? Não que eu não gosto Mas eu fico Tenso quando eu vejo uma É, não, você fica tenso Mas você não fica tipo Ah, uma aranha Não, não Só se ela estiver em cima de mim Aí é uma merda Aí é outros 500 Mas pô Oh Oh Ainda bem Imagina se tinha Coisa do demônio Salve capeta É Uma vez O meu pai Ele tinha plantado em casa Meu pai tinha uma hortinha Ele gosta de plantar coisa em casa Ele plantou um mamoeiro Eita E deu ruim E deu ruim Caralho Porque aranha Parece que gosta dessas Dessas árvores diferentes Tipo, a gente teve Tem até hoje Uma Um pé de acerola E nunca deu Deu Lagarta Nunca deu largarta Nunca deu aranha Lagarta Deu Formiga Porra A gente teve que banhar A árvore com Infestação de formiga Infestação de formiga Que louco A gente teve que banhar A árvore com Sabonete Não, é Detergente e água Eu sou muito ruim Ah, depois fala de mim Qual o seu inseto favorito? Meu esteto? Inseto Meu inseto favorito? Esteto? Meu esteto Eu acho que Eu acho besouro bonito Sem aqueles de chifre Besouro eu acho legal Sem ser os de chifre Ou os de chifre Os de chifre me dá medo Eu acho que os de chifre Parece ser venenoso Sei lá Caralho Porque ele tem um chifre O bicho tá armado Ele já é um bicho grande Aí ele tem um chifre E tá armado Olha que bosta Mas qual é o chifre Será? Eu acho que é pra bater Nos inimigos Caralho O bicho é foda Pô imagina você tem um chifre Você ia usar A todo instante Eu ia mesmo Você ia Falou o que aí Cusão Aí você Pá Dá uma Imagina se o Zidane Tivesse chifre Pois é Ia ser uma merda A gente tem o primeiro assassinato Na Copa do Mundo Você já deu uma cabeçada em alguém? Não que eu me lembre Tente aí É interessante a experiência Cabeçada? É Eu já dei uma cabeçada No extintor de incêndio Ah essa história Eu já falei Ótima história Eu já falei né Inclusive eu deveria repeti-la Ai meu Deus Não você já contou No ice aqui inclusive No ice então Eu já dei uma cabeçada No extintor de incêndio É Eu sempre Foi uma merda Eu tenho uma história De começar a briga com cabeçada Na real Sempre que eu brigava Eu começava com a cabeçada Porque é mais fácil É A pessoa Tipo a pessoa tá na sua frente Em vez de você levantar o braço E dar um soco nela É Você dá uma cabeçada É uma coisa extintiva De querer intimidar a outra pessoa Você colocar o rosto Perto do rosto dela Não sei porquê Até hoje Sim Quase beijando a pessoa É E aí É só você dar uma testada No queixo da pessoa Na boca É o que? É o que? O que você tá falando? Você pau Você nem viu E aí É a regra que tipo Quem deu o primeiro soco Ganhou né Porra É muito burro mano Eu vou voltar ó É tem Tem muita saco no coração Por que eu ganhei mais 35 de demônio Do nada Quando eu entrei na sala Você entrou na sala Oh Essa sala 35 de demônio Eu acho que é porque você tomou dano nela Não foi isso? Não eu tomei dano em uma Quando eu entrei na outra Eu ganhei Ué Qual a lógica? Sei Quer entender esses builds aí Alguns eu entendo Outros não É né É um símbolo né É Tem ali o que é Três flechinhas pro lado Três flechinhas Será que é a quantidade de projétil? Será que é a velocidade do projétil? Eu acho que é a quantidade de projétil Será que é? Pra ser três E o arco e flecha? O arco e flecha é a velocidade E aquela bolinha ali pra cima Na diagonal A bolinha pra cima Será que é a velocidade? Será que é a quantidade de projétil? É um cometa caindo pra cima O que que é? Não sei É um cometa O cometa tava caindo Veio um jogador de beisebol E deu uma rebatida no cometa Ele tava voltando Deu um chute Vou embora Fez uma de bicicleta Caraca Essa é a dica galera Quando alguém tiver intimidando vocês Dê uma testada no queixo da pessoa Exatamente Que se der no queixo vai doer a sua cabeça E não dê uma cabeçada na cabeça né Você tem que dar numa área É uma área que seja menos Menos forte Numa área que cause dano E não E não É porque cabeça com cabeça Vai dar na mesma Só se o cara tiver Sei lá Moleira aberta Aí é outra história Fora que se você der nos dentes da pessoa Tem uma forte chance de você Rasgar a sua cabeça No dente Da pessoa É verdade Cuidado Então não é legal Então não dê uma cabeçada nas pessoas né Essa é a dica Sim Deu um soco Caraca mano Eu comecei a compactor Ah Que eu tava Tão nervoso esses dias Eita Que Minha cabeça começou A A ter umas vontades aleatórias Eita Que era muito engraçado sabe Tipo o que Tipo caralho Nossa mano Tô muito nervoso Que vontade de dar um chute Numa chinchila manca Caralho E tipo Começou a ser aleatório Eu falei Caralho Isso é engraçado É Uma chinchila manca Nossa mano Que vontade de dar Um murro no estômago De um coala azedo Não sei Começou a ser aleatório Eu quero dar um chute Que maldade no coala né O que que ele fez né O que que ele fez É o acesso de raiva É que nem o mal que o Azaz O que que ele fez Ele não fez nada de errado Fez nada né de errado A gente não descobriu No vídeo o que que ele fez de errado Ele fez Ele mostrou o pau pra Pra Esquitilda Pra Esquitilda Nossa Esse que era o plano A gente não prestou atenção Na hora Que a gente tava maravilhado Caramba E o Arthur foi o O herói É o É o cavaleiro Sai daí Presta atenção Pô Você realmente Esqueceu de jogar Isaac Eu esqueci como é que joga Eu tô com sono Eu tô bêbado Putz grilo Eu não tô bêbado Desculpa Eu acho que eu vou começar A ficar bêbado nesse episódio Nesse Nesse episódio Eita nóis Tá até ali Em vista Ali Ai meu Deus Opa E mais um Double boss Eita Double boss Então tem duas salas Deixa eu voltar Oxê Peraí duas salas do que? De prêmio De poder Ah Ê É má Você ignorou uma sala E falou Não tem nada ali É eu peguei uma e falei Eu vou pro boss Que eu quero rushar Que é uma rush Você vai tentar o boss rush? Eu Acho que na situação Não dá mais né É Ê lasqueira Ê lasqueira Ê lasqueira Eu não posso fazer Quero informar a todos Que eu peguei Diamante e Nova Watch Olha só rapaz E vendeu Diamante vale 500 lupes Não é meu Eu não vou vender Oxe Ah então tá bom Qual é do diamante? Por que as pessoas gostam? Diamante? É Porque é raro Não é isso não? É raro? Ou porque demora pra fazer Acho que não é raro Também não demora pra fazer Acho que agora o diamante Ele é fabricado né É então Então ele E ele custa Muito dinheiro pra fazer Eu acho que não custa mais Não custa mais? Não Quer dizer ele deve custar Mas a fabricação Não é mais Então É o negócio agora Então é super valorizado Por ser diamante Acho que o nome diamante É o que faz vender Pô pessoal Ah diamante Nossa véi O que não é mais difícil de fazer Nem de Eu vou Tô louco Vai lá O cara tá maluco Pô ganhei uma bomba Uma bomba e duas moedas Parabéns Mas ganha coisa no final também Não ganha? Ah se eu ganhar Eu vou ficar feliz Pô mano Quero ver essa Quero ver um sorrisinho Nessa felicidade aí É Eu tenho um problema Que minha boca é muito pequena Eu não consigo sorrir direito Você já percebeu? Percebi véi Eu não Se eu sorrir Eu tenho que forçar muito o músculo E minha cara Ela fica uma careta É o meu problema também Dizem que É porque eu preciso usar aparelho Pra Ajeitar os dentes É Acho que é essa a mesma coisa pra você Não é? Com certeza Só que Mas é minha boca Eu não quero usar aparelho Tem vezes que eu Parece que eu sou banguelo Então Então As vezes por exemplo Se eu juntar os dentes Pra formar um sorriso De dente Você vê que os dentes Ele forma um V Pra fora Sabe? A minha é muito torta Muito Então Aí se eu sorrio Parece que eu tô com Votade de cagar É aquele sorriso Muito forçado Então eu não sorrio Com dentes Eu sorrio com os lábios Eu também sorrio com os lábios E parece que eu sou banguelo Se eu sorrio Eu faço o sorriso maroto Sabe aquele sorriso Aquele sorriso maroto De moleque gratina De moleque platina Saudades do platina Saudades do platina E do gratina Cara é bom demais Gratina também Ai Eu vou morrer de novo Usa o Apollyon Ah Nem sei o que aconteceu Ei Fui pra cima do capeta E mais coisas em cima do capeta No próximo episódio do Ataque da Casa Agora eu vou Cuidado que vai puxar o fio do mesmo microfone E aí E aí